Também. E um homem de 33 anos foi preso, depois de agredir a esposa e também a enteada, que tem apenas 13 anos de idade. O caso aconteceu em Guapó, cidade boa, rapaz, cidade boa. O que eu não entendo é que um marmanjo desse não quer mostrar o roxinho, mas é homem. Aliás, não é homem, porque quem bate em mulher não é homem. Que vergonha. Não é homem, sei se você pode ter certeza. Mas é valentão para fazer esse tipo de coisa. Mas na hora de mostrar a fuça, não quer. Não quer. Tem direitos. Que direito, rapaz? Direito é a gente que trabalha. Esse cara não tem direito a nada. Essa é a terceira vez que o suspeito é preso por violência doméstica. Segundo o delegado Arthur Fleury, foi a própria mulher que procurou a polícia. Palmas. É isso aí. Porque a mulher que foi agredida a primeira vez, não espera também a terceira, né? Não espere chegar a terceira. Porque talvez a terceira, ele te mata. Ela e a filha, elas chegaram bastante machucadas na delegacia, apresentando vários hematomas visíveis e alguns cortes na cabeça. Depois de registrar o boletim de ocorrência, a polícia foi até a casa do casal e lá encontraram ele, o agressor. Não vou falar suposto agressor, porque ele é o agressor. Suposto vítima. O homem já possuía várias passagens pela polícia. Duas delas são por violência contra a mulher. Registradas em 2011 e 2015, contra duas ex-companheiras. Ah, então ele gosta de bater em mulher. Ele gosta de bater em mulher. Que vergonha. É, por isso que precisa da cara dele. Por isso que precisa da cara dele. Vai que outras vítimas reconhecem o marginal. É ou não é? Ou eu estou errado? A mulher relatou já ter sido agredida por outras vezes. Mas dessa vez, ela decidiu denunciar o homem que foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de polícia civil de Guapó. Ele deve aguardar detido até determinação da justiça. E tomara, tomara, tomara que fique guardado um bom tempo. Mulher não se bate, mulher não se encosta a mão. Quer brigar, meu companheiro? Arruma um caboclo do seu tamanho, porque ele é fortinho. E vai brigar. Mas geralmente não é homem suficiente para isso. Não é mesmo? E vai brigar.